Ela pode até morar junto, mas se tiver o documento, nem ser divorciada, porque divorciada aparece no documento. E tem idade? Idade também? Então, até 17 anos, tanto feminino como masculino, é juvenil, é curtinho para as meninas, juvenil para os meninos. Passou de 18 anos, já fica a maior lei, tem a idade limite. Qualquer limite? O concurso, como eu te falei, são várias franquias, a minha é até 33 anos, que é a idade limite que eu estou, então já encerrou já. Mas tá bom, eu fiquei em top 10 em dois, entendeu? Em dois concursos foi... Assim, eu entrei no concurso com o interesse mesmo de pegar a minha imagem e de alguma forma a cidade me reconhecesse para poder gerar algum tipo de trabalho comigo. Legal. Entendeu? Então assim, eu parei de fazer show em 2012, estou voltando agora, daqui a pouco eu conto. Mas assim, como não dava para eu fazer essas viagens, porque o que eu te falei, a empresa libera, mas não libera para fazer um turnê de dois, três meses, né? E aí eu fiz o concurso para que de alguma forma a minha imagem pudesse ser divulgada de alguma forma. Mas eu não esperava ter ficado no top 10, porque todos os dois concursos foram mais de 35 candidatos, então... E a votação mesmo de verdade. Sim. E na experiência com a música e com ser mista, qual é o que te dá mais prazer? É... a pergunta ficou meio estranha. Sim? Calou esse caminho. Qual eu me identifico mais? Pode ser também. Prazer, prazer. Prazer, prazer. Prazer em cantar, prazer em ser mista. Por que prazer, Fabinho? Fala pra gente aí. É só o cara pra fazer. É o começo hoje, ele que é cantor. E me tá doido. Eu também. Eu também, eu também. De repente, passei com o programa dos Osneiros aí, que imita a mãe. Por quê, Cristiano? Por quê, hein? Ô, Linguinha, te fala. Cala a boca, o que, Linguinha? Desculpe, não. Não, não é você, não. Desculpe, Telmir. Esse é o verdadeiro, aquele... Telmiranda eu sofri um acidente, Telmiranda. Telmiranda, fala o que ele falou. Telmiranda, aperta a banana. Linguinha, fala, agora ele falou. Telmiranda eu sofri um acidente, fala. Agora o imitador vai. Eu não vou, né? Eu não vou. Ó, só dizer que além de fã do Telmiranda, né, amigo do Fabinho, vocês que eu tô conhecendo agora, do Cristiano, eu conheço o Linguinha desde que eu sou criança também e eu gosto muito, sim, do que o Linguinha representa, né? Porque o Linguinha, ele tem... A cidade... Carisma, né? Carisma. É, eu lembro que sai uma matéria num site e com a foto minha e aí você tem assim, né, você tá na chuva se molhar. Então foram umas 400 mensagens em 10 minutos que o site postou e aí, graças a Deus, mais favorável, mas sempre tem um. Caraca, esse cara é feio, esse cara não sei o quê. E alguém colocou assim. É inveja, isso é inveja. Não acredito que esse cara tá repressando. Eu falei, prefiro o Linguinha. Eu falei, não, esse eu vou ter que comentar. Eu falei, cara, se o Linguinha entrar, é capaz dele ganhar, porque os quesitos pra ser misto tem carisma, simpatia, humildade e o Linguinha tem muito carisma. E ele tem muita humildade e carisma. É um favorável na cidade, no final de defendi, Linguinha. De defendi, porque é o cara que a gente... E o Linguinha, dá um beijo na boca. Mas são os invejosos e hoje no mundo virtual, né, que antes, no nosso mundo real, existiam os invejosos, os frustrados, aqueles que não colocam a cara a tapa. Hoje na internet tem uns haters, tipo assim, aquela pessoa que odeia tudo, né, uma pessoa pode... Se você puxar a vida, é uma pessoa frustrada. É uma pessoa mal a mal, sim. É uma pessoa mal a mal, sim. Mostrando lá o seu talento, entendeu? Igual você trabalha e falou alguma coisa assim, se ganhar, se perder, acho que foi o atleta que estava aqui no começo, o importante é competir, o importante é você. A vida, a graça da vida é essa. O que eu tiro de lição de participar dos concursos é força de vontade, correr atrás dos seus objetivos, críticas positivas e negativas, você vai ter em tudo o que você faz na vida, tudo. Não importa se é o lado artístico, se é o lado empresarial, se é o pessoal, sempre alguém vai te jogar pra baixo e o outro vai querer te jogar pra cima. Mas o foco que você tem que colocar, assim, é o que você quer pra você, qual o seu objetivo? É olhar e seguir em frente. Eu acho, assim, como Missa Simpatia, é uma das frases que eu vou colocar no meu texto amanhã, lá na Câmara, é da gente correr atrás, a gente ser grato por tudo que a gente já tem. Então, assim, quando a gente agradece as coisas que a gente tem, o que a gente é como pessoa, a gente se aceita, a gente traça uma meta e corre atrás daquele objetivo ali, sem que haja interferência de fora, entendeu? Você começa a ser seletivo nas críticas, né? E é o que acontece comigo, eu escuto muita crítica ainda, de que talvez eu não tenha condição de ter participado no concurso e eu, claro, que são opiniões e todas são ouvidas e eu respondo, eu cheguei a responder 400 mensagens desse site e quando a pessoa fala, meu primo é mais bonito, eu falei, cara, quando eu fui olhar, era mais bonito que eu, falei, tá, vamos responder assim, escreve seu primo que vai dar certo, o outro, teve um comentário muito bacana que alguém fez, eu não assisto desenho, que parecia o Daburá e eu não sabia o que era o Daburá, e eu não sabia o que era o Daburá, e eu não sabia o que era o Daburá, e aí eu falei assim, não tô acreditando, fui pesquisar na internet quando eu olhei, caraca, o Daburá tem que acompanhar, cara, só não vou te responder porque tô parecendo mesmo, Daburá, mas ó, tudo de bom, tudo de joia pra vocês aí, corra atrás do seu objetivo, não importa. Tô falando de desejo.